Olá, pessoal! Bem-vindo ao Mundo para Iniciantes mais uma vez. Esse vídeo aqui vai ser uma bagunça, são pedaços de coisas que eu filmei nos últimos dias e que eu acho que são interessantes, que vocês vão gostar de ver. Tem eu e o Nando tomando a primeira dose da vacina, tem coisas que eu comprei, tem coisas que eu comi, tem umas coisas que eu tive que fazer lá no centro, eu bati perna. Então vai ser um vídeo momentos dos últimos dias. Então esse vídeo começa com o Nando tomando a primeira dose da vacina dele, depois no outro dia vai ser eu que tomei a primeira dose da minha vacina e logo em seguida a gente vai comemorar a primeira dose da vacina. E depois disso tem outras mil coisas que eu fiz por aí. Então vem comigo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Refeitabel 라는atamente milhões de munição em seguida a e-barras Isso é o preaching Do que? De bre! ojej eu assim mas eu não morrivo consegue se fara você sabe é muito interessante não está adora 2 minutos depois... 2 minutos depois... E 15 minutos depois... Tchau! Música Estamos comemorando a minha vacina aqui... Na pizzaria... Na beira do rio... Como hoje é uma segunda-feira... Está vazio... O rio que estava cheio ontem... Quando eu vim aqui no domingo... Aqui na ilha da igreja... E a gente está curtindo a pizzaria só para a gente... Outra coisa que aconteceu de interessante nesses dias... Foi que chegou uma mini impressora que eu comprei... Da China... E ela é muito engraçadinha... É tipo uma impressorinha de... Que imprime nota fiscal... Então... Eu tenho um aplicativo dela no meu celular... Escolho um desenho... E ela já imprime... E agora essa é a minha nova diversão... Ela imprime em preto e branco... Não é... Não tem boa resolução... Mas eu comprei esse papel adesivo... E como eu gosto de fazer as minhas colagens... E tudo mais... Como ela só imprime em preto e branco... É... Eu pego a impressão em preto e branco... Eu pego a impressão em preto e branco... E depois coloco um pouquinho... De cor em cima... Com as minhas... Canetinhas... E depois colo... Nas minhas... E depois eu colo... Nas minhas agendas... Cheias de... De coisa... É isso que me distrai... Durante a pandemia... Eu uso muito... Até para as minhas postagens no YouTube... Para eu saber que dias que eu postei... Quanto que eu lembrei de postar no Instagram... E tudo mais... Mais uma coisa aleatória... Que eu vou aproveitar para mostrar para vocês... Nesse vídeo completamente aleatório... É que eu comprei isso daqui... E achei muito legal... Porque eu fui no mercado... E tinha para vender... Isto é uma toalha de piquenique... Ela tem dois metros... Por dois metros... Então eu acho que... Isso daqui vai ser muito bom... Para o... Verão... Se o tempo melhorar... Porque eu não sei se dá para notar... Mas acabou de chover... Eu corri aqui para fora... Porque parou de chover... Mas... Já pensando nisso... Essa toalha também é boa... Porque o verso dela... Ele é de plástico... Então você pode colocar em uma grama úmida... Mesmo que seja só do orvalho da manhã... E não vai molhar... E do outro lado... É um algodão super macio... Quase uma... Malha... E quem sabe... Vai ter um dia um vídeo comigo... Santado em cima disso também... Claro que nós estamos na União Europeia... E aqui tem coisas de todos os lugares... Para comer... Então... Um dos lanchinhos que eu gosto de fazer... Quando eu encontro no mercado... Que não é sempre... É... De... Creme Brulee... Que... É a minha sobremesa favorita da vida... E aqui você pode comprar uma... Tipo... Para terminar de fazer em casa... Não sei se está fazendo foco... Então... Creme Brulee... É uma sobremesa... Que é... Um creme... Com açúcar por cima... E esse açúcar... Normalmente é maçaricado... E aí... Eu achei aqui na Polônia... Para vender... Um maçarico... Então... Eu comprei ele... Para fazer creme Brulee... Porque eu sou assim... Louca... Então... Então... Esse é o creme Brulee... E aqui ele vem com... Açúcar de cana de açúcar... Para dizer que é tipo... O açúcar brasileiro... Porque aqui a gente come um açúcar... De beterraba... Que não derrete muito bem... Opa... Agora eu espalho bem ele aqui dentro... E agora... Simplesmente... E se eles querendo ir lá... Nos pássaros... Mas agora é fim de tarde... Eles já saíram... E por hoje chega... Então... Aqui o açúcar... Agora já está crocante... Depois... Ele ainda não... Esfriou muito... Mas ele quebra... Quando ele esfria... Ele fica... Assim... Daí você pega... E se você nunca provou... Essa sobremesa é maravilhosa... Ops... Vem para cá... Mas eu não sei como faz... Por isso que eu compro pronta... Hoje vai ser um dia de dar voltas... E fazer burocracias... E fazer um monte de coisa chata... Então eu preciso primeiro ir... Encontrar... Um... Um xerox... Para eu imprimir... Estou no bonde... E pelo jeito... O motorista está querendo testar... A buzina nova... Que é a macineta... Hoje vai ser dia... De ir atrás de um xerox... Para imprimir uns papéis... Que depois eu preciso levar... No correio... Então... Nós estamos indo agora... Para o mercado público... Porque lá tem um xerox... Que eu gosto... Depois... Nós vamos passar no correio... Ver se tem mais alguma coisinha no centro... E hoje vai ser... O que eu tenho para fazer... Pronto... Já imprimi o papel... Foi um pouco trabalhoso... Conseguir enviar por e-mail... Mas enfim... Deu certo... Agora eu estou aqui... No... Mercado público... Então aqui vende flores... Vende frutas... É uma delícia... Eu vou procurar alguma coisa... Para fazer um lanche... Antes de seguir para o correio... Aqui eu vou postar a minha caixinha... Mas tem uma pequena fila... Então vamos esperar um pouquinho... Ainda aproveitei... Comprei dois cadernos... Para mim... Já estou com... O ticket do trem na mão... Onde eu vou pagar com papel... E... Estou esperando ele chegar aqui na rua... Ele acabou de chegar... Então vamos lá... Tchau... Ah, se você reparar que tem alguns momentos que a gente não tá usando máscara, é isso mesmo, aqui na Polônia já não precisa usar máscara em locais abertos, mas onde tem muita gente a gente acabou usando, e em lugares fechados a gente tá sempre de máscara por aqui. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês nos próximos vídeos, tchau!